A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Descindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtende-se assim um grelhado saudável isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. Eu até vou dizer que com 12 anos fui para um estabelecimentozinho da minha avó para a morcearia. E logo aí comecei a tirar um curso de relações públicas com as pessoas. Pronto, comecei sempre a viver com as pessoas de uma maneira séria e queria amigos. Felizmente e por todo lado tenho meus amigos. Depois, mais tarde, consegui ter uma atividade já com a própria, uma cotazinha numa padaria onde eu trabalhava de noite. Foi daí que me explotou a atenção que eu tinha que inventar qualquer coisa para que pudesse trabalhar para já sem ser de noite. E desenvolver produtos, quer dizer, eu tenho que criar um laboratório meu para fazer de todas as certas coisas. Todo o sistema de fazer grelhado, sistema que queima a gordura do produto que está a grelhar, está aprovado cientificamente que aquela gordura depois queimada transmite substâncias cancerígenas ao produto. Ora, eu aí, quando tive conhecimento, que foi até através de um médico, está com 98 anos esse médico, engraçado. E por outra atividade que eu tinha, quando estava com ele muitas vezes, e um dia quando lhe disse, e, meu frango assado no caravão, disse, bem, mas desconhece, há uma revista escrita pelo cientista japonês, onde diz que a gordura depois queimada em cima do caravão transmite substâncias cancerígenas, e que é profissional à saúde, que se vai desconhecer. Mas eu vou resolver, eu resolvi. Isso por acaso, acho que foi, modéstia à parte, fez parte da inteligência, pôr-se o nome que se pôs, que é um nome fácil de assimilar, diz o que é, Grelhadores Silva, que sou eu, portanto, Grelh Silva. Um nome muito bonito, fácil de assimilar, e com outra coisa muito importante que tem, é um nome que está, por todo o lado, visto pela parte positiva, o melhor que pode ser. Isso, para mim, é o mais importante, porque eu, desde sempre, tentei sempre ser o mais honesto possível, e o mais certo possível, embora por vida ser prejudicado e tudo, mas tenho ali de pena. Ter um nome, que eu até considero, digo aos meus queridos filhos, que é uma das heranças mais importantes que eu deixo a eles. Um nome como deve. Sim, é bom, para aquilo que eu estou a dizer, porque eles apostam na qualidade, querem estar seriamente neste mercado, porque se não fosse assim, também não tenho orgulho nenhum em que eles se quiserem isto, e me acharam um nome que era um nome bonito, que isto, graças a Deus, tem. Eu até costumo dizer que se vêsse chegar a algum com cara de chateado, tento perceber o que é e perguntar o que é que se passa contigo. Alguma coisa que eu possa ajudar a resolver. Acho que o humanismo é uma coisa muito importante hoje na vida, não é? E para mais o que se passa no nosso país, não é? Fecham muitas por necessidade, mas também a parte delas é por conveniência, não é? E se tanto há nada, não é correto, não é correto. Eu costumo dizer que se nós temos uma vida, gostamos de comer, com determinada importância, e se a gente vê que os outros não têm nenhum décimo daquilo que a gente tem, e têm que governar-se com aquilo, eu acho que não temos que dar valor a quem as pessoas trabalham. Não, isso é assim que eu digo. Não, não fui estar presente numa feira de inventores na Alemanha, em Nuremberg, e estava lá, praticamente todos os países representados, e portugueses era só eu. Cheguei lá e vi uma bandeira, a nossa bandeira portuguesa, ensada, mas enorme, em um dos pavilhões, aquilo fez-me sentir um bocadinho. E depois, no resto, no fim da feira, a próxima vez, quando sou chamado lá, quando a ser condecorado com o medalhador foi muito engraçado. Eu nisto não tive ajuda nenhuma, foi muito engraçado que eu, quando ganhei a medalhador, fui chamado naquela altura, isto foi em 81, era a rádio comercial na altura. E fizemos uma entrevista, e na altura que eu lá estava, apareceu lá o maestro interior de Almeida. E diz-me a vossa colega, o senhor na lista, ó, senhor maestro, eu apresento-lhe aqui um senhor que foi premiado com o medalhador na Alemanha. Diz-me, na Alemanha, num país daquele exigente, uma medalhador, porquê? Quando eu contei, ele chega lá e diz-me assim, em meu nome e no nome do nosso país, muito obrigado por ir buscar uma medalhadora, um país exigente. e ao mesmo tempo perguntam-me assim, em que data é que fizeram a festa no Conselho que eu não tive conhecido? A festa no Conselho, não fizeram festa nenhuma, não me digo, não sei, mas eu também preciso de festas, pedir as coisas como estão, felizmente. Felizmente tive a sorte de não ter necessidade de emigrar, embora valorize muito as pessoas que emigram e continuam em emigrar, porque são pessoas que vão dar uma imagem do nosso país, ao estrangeiro, uma coisa que é muito importante e as pessoas não se percebem, sermos pessoas trabalhadoras e honestas. isso é uma imagem que a gente transmite para os países externos, que não é o que a gente vê, a gente vê que temos dois portugueses no estrangeiro que fazem fortunas a trabalhar com a cabeça, que cá não conseguem nada, que tudo eles corram o melhor possível, que são mercedores disso. e se que não sejam eles, que eles merecem tudo isso também. Le Merveille du Portugal continua a apresentar os melhores produtos aos melhores preços. Os nossos produtos são a garantia de uma seleção rigorosa e de um controle de qualidade permanente. Le Merveille du Portugal o supermercado eleito pelos portugueses em Herblay-Shell na região parisiense em França.